TSE determinou a inelegibilidade do Bolsonaro. Como chegamos até aqui e o que acontece agora? Com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro. Como chegamos até aqui, né? Tudo começou naquele evento diplomático mais maluco da história, né? Que o Bolsonaro chamou um monte de embaixadores lá para o Palácio do Planalto fazer uma reunião, mostrar como as unidas não eram confiáveis e tudo mais. Colocar em dúvida o nosso processo eleitoral, né? Era esse o objetivo. E isso levou a um processo no TSE aberto pelo PDT. Então o PDT abriu esse processo no TSE e o julgamento começou no dia 22 de junho. O primeiro voto que nós tivemos foi o voto do relator, o Benedito Gonçalves, né? Esse voto aqui. Julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022. Então o Benedito, ele já colocou o voto dele. Esse voto aí foi no dia 27 de junho, na segunda sessão do julgamento. Então o relator votou favorável à ineligibilidade do Bolsonaro por oito anos. A sessão foi interrompida. Ela continuou no dia 29 de junho. Aí tivemos o segundo voto. O voto do Raul Araújo. Quem não lembra do Raul Araújo foi aquele cara lá que proibiu os artistas no Lula Palusa de se manifestar, depois que alguns se manifestaram a favor do Lula. E ele, como era de se esperar de uma pessoa dessas, votou contra a ineligibilidade do Bolsonaro. Ficou um a um. Mas vale destacar que durante o voto dele, a Carmin Lúcia deu um chega pra lá nele. A gente vincule Jair Bessias Bolsonaro a tais fatos. Apenas nessa passagem do voto, que como disse, estou seguindo com muito gosto. Vossa Excelência teve a gentileza de nos encaminhar. Não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria nem de responsabilidade do primeiro investigado. Aí o documento que ela está se referindo seria a minuta golpista. Então, basicamente, o que a gente viu ali foi a Carmin Lúcia dizendo dá zero pra ele, fuga do tema. Foi isso que a Carmin Lúcia falou em português, mas claro. Aí, nesse mesmo dia, tivemos o terceiro voto do Floriano de Azevedo Marques, que eu acho que vai entrar pra história, porque ele conseguiu enfiar a terra plana no voto contra o Bolsonaro. Não pode acreditar que a terra é plana, mesmo contra todas as evidências científicas. Esse sujeito pode ainda integrar um grupo de estudos terraplanista ou uma confraria da borda infinita, e dedicar seus dias a imaginar como um avião dá a volta no plano para chegar ao outro extremo. Porém, se este crédulo for um professor da rede pública, não lhe é permitido ficar a lecionar em verdades científicas aos seus alunos, pois isso seria desviar as finalidades educacionais que correspondem à sua competência de servidor docente. Aqui a gente pode entender como esse voto, ele basicamente está dizendo que o cara pode até acreditar que as urnas são fraudadas, etc., mas ele, no papel de presidente, não pode dizer isso. Agora, a parte realmente divertida é que ele basicamente equaliza acreditar que as urnas são fraudadas e que o nosso sistema eleitoral não é confiável a terraplanismo. É isso. Porque foi uma marca do governo dele também, junto com aquele bando de gente maluca. Exatamente. Maravilha. Adorei. E ainda no dia 29 a gente teve o quarto voto lá, que foi o voto do Ramos Tavares, que não teve nada que vale destaque aqui, só dizer que também foi um voto favorável à ineligibilidade, então a gente fechou o dia 29 com três votos a favor da ineligibilidade, um voto contra. Lembrando que são sete ministros no TSE, então precisa de quatro para formar maioria. Então nós fechamos o dia de ontem, dia 29 de junho, a um voto de Bolsonaro ser tornado ineligível por oito anos. O julgamento voltou hoje, dia 30 do 6, e o primeiro voto era da ministra Carmen Lúcia. E daí o que aconteceu? De pronto, com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando, a vossa excelência aos senhores ministros, que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de ineligibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro. E aí? Bolsonaro ineligível, os quatro a um. Bolsonaro ineligível. E aí? Deixa eu falar uma coisa, me perdoe, Álvaro, Ana, Sofia, eu imaginei que o cara ali da Libra poderia fazer um outro sinal com a mão para o Bolsonaro. Justo, justo. Ai, meu Deus do céu, que momento. Ótimo, ótimo. E eu queria... Eu não sei vocês, mas, olha, depois disso aí do voto do Carmen Lúcia, eu confesso que ainda fiquei assim com um friozinho na barriga, porque depois dela vinha o Nunes Marques, né? O ministro Nunes Marques. O sexto voto. E, assim, existia aí a possibilidade do Nunes Marques pedir vista. Pedir vista é o quê? É o ministro dizer, olha, eu preciso de mais tempo para analisar o processo, blá, blá, blá. E daí, com isso, ele iria suspender o julgamento e, por mais que já tivesse formado maioria, poderia levar aí mais 60 dias para a gente ter a declaração da ineligibilidade por completo, né? Então, eu fiquei aqui, eu estava preparando a live já, mas de olho na outra tela ali, será que o Nunes Marques vai pedir vista? Será que o Nunes Marques vai pedir vista? Ele não pediu vista, ele votou contra a ineligibilidade, ficou 4 a 2. E daí a gente teve o último voto, o voto do Xandão. A justiça eleitoral, como toda justiça, pode ser cega, mas não é tola. A justiça é cega, mas não é tola. Nós não podemos insistir à época e continuo insistindo agora, nós não podemos criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu, todo mundo sabe o mecanismo utilizado para a obtenção de votos, só que todos escondem a cabeça embaixo da terra. Sensacional o voto também. Então, daí fechamos, 5 a 2, Bolsonaro inelegível por 8 anos. E daí, o que vem depois? O que vem depois é que o Bolsonaro ainda existe a possibilidade dele abrir recurso, tem duas possibilidades, tanto ele pedir recurso dentro do próprio TSE, quanto no STF, e os advogados deles já indicam que vão entrar aí com recurso para tentar anular esse julgamento. E também o que a gente pode falar sobre o futuro, né, é que a gente sempre pode lembrar que esse é apenas um, um dos processos que o Bolsonaro está respondendo. só no TSE, ele respondeu outros 15. Isso para não falar dos processos criminais que ele também está respondendo, que significa que Bolsonaro será julgado mais vezes, e o que resta para a gente é pensar nisso aqui, né, que isso aí é um primeiro degrau, mas... Isso. Vamos esperar aí para ver qual será o futuro do Bolsonaro. É isso, meu amigo Anderson. não podia terminar o dia de hoje, depois de todo um processo que a gente passou, esse é o primeiro passo, e como a Sofia bem disse, esse é um primeiro passo, porque vão muito, tanto é que as tais vaquinhas que nasceram, estão nascendo, servem para também já ajudar os processos que por vir, né, E aí eu queria, antes de falar de Bolsonaro, que para mim, eu quero chegar a um momento que ele vire o limbo dessa história juntamente na fotinho que a Sofia colocou com muita gente, viu? Não é só ele, não. Eu queria fazer uma... queria tocar num outro lugar desse momento. Eu queria lembrar quando o Bolsonaro falou que os quilombolas, eles eram medidos por arroba, que eles não serviam nem para procriar, que naquele momento, se ele fosse processado naquele momento, ele nem teria chegado ao poder. E fica aí o desafio da gente entender esses recados dessas pessoas racistas, como a gente pode usar para humanizar e para evitar figuras como do Jair Messias Bolsonaro. Eu quero parabenizar o ministro Benedito Gonçalves, porque ele faz parte dessa história negra, ele sabe disso, e ontem ele participou da nossa plenária que a gente veio discutir justamente, Sofia, sobre legislaturas de mulheres e de pessoas negras que não recebem o combinado e o que está na justiça para poder fazer uma candidatura com dignidade. Os partidos, seja de esquerda ao extremo direito, acabam renegando o direito dessas candidaturas serem, existirem, eles dão a legenda, mas fica Deus dará. E o ministro Benedito é uma das pessoas que está ali contribuindo para que isso acabe. Então, um homem de valor, um homem que eu dou todo o meu carinho e meu respeito, por mais de agradecer a todos os outros ministros que aí fizeram o seu voto para que tire do cenário esse ser que contribuiu só para maldades nesse país, não tem coisas positivas. Eu quero falar ao senhor ministro que o como deve ser ótimo dormir e falar assim que, de alguma forma, quando ele falou Jair Messias Bolsonaro dos quilombolas, não é um ato de vingança, mas é um ato de justiça, colocou o Bolsonaro no seu devido lugar. Então, a minha felicidade hoje é histórica. A gente está pondo uma parte da história no lixo, que é onde ela tem que ficar, Jair Messias Bolsonaro e todas as pessoas que compactuaram para esse governo, porque começa no Jair Messias Bolsonaro, mas não termina nele. Só no dia de hoje, se você acompanhar os nossos cortes e acompanhar o meteoro, você vai ver que tem muita gente que tem que estar naquela fila do desenho que a Sofia colocou. Obrigado, ministras, por fazer com que a gente possa respirar novos ares, ares democráticos, porque hoje a gente pode comentar, principalmente, se eu gosto ou não do governo, que é um direito democrático. Nós não tínhamos nada disso. Então, os bons ventos voltaram e ter esses bons ventos aqui, contribuindo para a população negra, fazendo política em Brasília com Sofia e Bolsonaro inelegível, só felicidade. Obrigado, senhor, por esse dia. por esse dia. por esse dia.